Dona Maria tem quase 90 anos, lúcida como nunca, mas a visão já não está como antes. Está ficando pior, sabe, cada dia que passa, parece que vai diminuindo a visão. A aposentada é segurada pelo hipasgo. A nora dela é quem ajuda na marcação de consultas e exames. Ela então foi agendar atendimento com um oftalmologista. Olha só o que ela ouviu. É o hipasgo. O seu horário foi só em agosto. Só em agosto? Leidina também é segurada pelo Instituto dos Servidores do Estado de Goiás. No início do ano, ela teve um problema de saúde e precisou se consultar com um médico de confiança. Não conseguiu. Eu tive duas crises de vesticulite, aí liguei na clínica que o médico atende e falei, olha, eu preciso consultar a moça. Isso era início de julho, início. A moça só tem vaga para final de setembro. Eu falei, não, mas eu estou com uma crise, eu tive duas crises, não posso ter mais. Ah, mas eu sinto muito, não podemos fazer nada. Porta-voz da Associação dos Hospitais de Alta Complexidade do Estado de Goiás explica que o hipasgo já tinha implantado uma política de cotas para as unidades conveniadas. Mas com a posse da nova diretoria no mês de abril, a cota passou a ser inflexível. Nós tínhamos uma certa flexibilidade ao longo do mês para ajeitar essas cotas. Então, com isso, a gente conseguia atender a demanda. E quando havia alguns casos em que a demanda superava a cota, o hipasgo entendia isso, e isso era negociado caso a caso, e havia um controle onde a gente recebia por esses procedimentos. A APA SEG representa 26 hospitais particulares de Goiânia e do interior, que correspondem a cerca de 90% dos atendimentos feitos pelo hipasgo. O diretor conta que os hospitais têm capacidade para atender a demanda dos segurados do Instituto, mas esbarram na burocracia. Nós queremos realizar os exames, estamos à disposição, temos a capacidade para realizá-los, mas nós esbarramos nas autorizações por parte do hipasgo para a realização dos exames. No final do mês de março, o governo do estado inaugurou o Hospital do Servidor Público, que deveria atender exclusivamente os usuários do hipasgo. O hospital é amplo e moderno, mas pelo lado de fora, com estacionamento vazio. E nenhum fluxo de paciente, a impressão que dá, é que não está funcionando. A gente viu então que do lado de fora, nada indica que algum serviço está sendo oferecido aqui no hospital. A gente vai ligar então no telefone que aparece no site do hipasgo, como sendo aqui dessa unidade. Vamos ver então, se por telefone pelo menos, a gente consegue saber quais atendimentos já estão sendo feitos aqui. Vamos lá. Oi, boa tarde. Vou te falar, eu sou usuário do hipasgo, eu queria saber como que faz para marcar uma consulta aqui nesse hospital do Servidor Público. Eu moro aqui perto. O 0800. Por telefone, a atendente disse que a informação só poderia ser obtida pelo 0800 do hipasgo, que não recebe ligações de celular. Então, já que por celular o 0800 não recebe ligação, a gente vai tentar por um orelhão, exatamente que é ao lado do hospital. A segunda atendente disse que, por enquanto, o hospital só faz atendimento ambulatorial de oito especialidades médicas. Outros procedimentos, como exames e cirurgias, ainda não são realizados. Mas quem depende dos serviços do plano de saúde tem pressa. Não dá para esperar quando se trata de saúde. Eu acho muito interessante que na hora de pagar esse pasgo, a gente paga certinho, meio certinho, porque a gente não pode ser atendido tão rápido.